O que é isso? Glória ao baracadu. Boa noite, bons irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje vamos trocar um pouco do assunto. Vamos falar sobre o Islã. Ou seja, o que significa o Islã. Tem muitas pessoas que querem o quê? Saber o que significa o Islã. Essa aula vem o quê? Básica, é uma aula simples e fácil para todos entenderem o que significa Islã. Islã é uma palavra árabe. Uma palavra árabe. Que tanto tem como significado, que vem derivado do significado que significa, ou da palavra, desculpa, que significa paz. Islã. E também tem o significado do Islã. Islã significa o quê? Submissão a quem? A Deus, o Altíssimo. Uma submissão total a Deus. Ou seja, a pessoa se submeter em corpo e em alma para Deus, o Altíssimo, ou a Deus. O que é que uma pessoa submissa a Deus? Uma pessoa que cumpre aquilo que Deus revelou, que Deus ordenou, que Deus decretou. Então, o muçulmano, como as pessoas, muitas não entendem, o que significa o quê? O muçulmano, que no árabe seria muslim, significa o quê? Uma pessoa submissa a Deus. Uma pessoa pacífica, que prega a paz entre as criaturas. Então, isso que significa o quê? Islã. E muçulmano. Ou seja, o muçulmano é aquela pessoa o quê? Que segue a religião do Islã. É a pessoa que segue a religião do Islã. Agora, a pessoa, quando faz a shahada, testemunho de fé, ela se torna o quê? Muçulmana. Muslima. Ou seja, segue o Islã. Tem pessoas no português que falam islamismo, islâmico. Se referindo o quê? Ao muçulmano. Mas o mais correto era falar o quê? Muçulmano. Aquele que segue o quê? A religião do Islã. Então, ele é muçulmano e a mulher é muçulmana. Isso significa o quê? Submissa a Deus, aquela pessoa pacífica, que prega a paz entre as criaturas. Entre as criaturas. E como a gente sabe, irmãos e irmãs, a religião do Islã não é uma religião monoteísta. Ou seja, cremos apenas em um Deus. Deus voltíssimo. Criador dos céus, da terra, dos animais, das plantas, dos seres humanos, de todas as coisas. O único criador, o único digno de adoração, o único que merece adoração e suas criaturas. Deus voltíssimo. E a gente mostrou com várias evidências que o Islã não trouxe algo novo. Como às vezes pode algumas pessoas entenderem. Mas essa religião veio no ano 671. Ou seja, no nascimento do profeta Mohamed. Começou essa nova religião. Ou seja, o cristianismo é mais antigo. O judaísmo é muito mais antigo que o islamismo. Ou seja, é uma nova religião. Como qualquer outra religião. O que ela tem o quê de Deus? É uma nova religião. Não entendem o que significa o islam. Uma pessoa que fala dessa forma. Tem muitas, às vezes, acadêmicos. Que tem diploma. Doutores que falam o quê? Essas superstições, infelizmente. Por falta o quê de conhecimento. O que significa o quê? O islam. A gente tem o profeta Mohamed, que a paz deu sobre ele. Como o último dos mensageiros. O último dos profetas. Que Deus voltou e enviou para guiar e orientar a humanidade. Mas ele não trouxe Mohamed uma nova religião. Ele não trouxe a religião do islam. Isso todos os profetas pregaram. Se a gente sentar e refletir. Agora os profetas eram pessoas monoteístas. Qual que era a crença dos profetas? A unicidade de Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Alcorão. Como a gente o quê? Deixou claro. E tanto no Novo Testamento. Claro, tendo aquelas o quê? Aqueles outros versículos que a gente sabe. Que pregam o quê? Outra coisa além o quê? Da unicidade. A lei da unicidade, como a gente viu, que são versículos que precisam o quê? Da explicação. Senão, vai ter o quê? Uma grande contradição entre esses versículos. E a gente explicou o quê? Nas outras aulas. Quem quer voltar e ver essas aulas. Quando a gente explicou o quê? A unicidade de Deus. Tanto no Novo Testamento, como no Antigo Testamento. Ou seja, todos os profetas de Deus pregaram a mesma mensagem. Eles são irmãos, os profetas. Irmão no quê? Não só de descendência, mas na fé também. Pregaram a mesma mensagem. Agora o Alcorão afirma isso. Se a gente for no capítulo 16, versículo 36, a gente vai ver isso, claro. Que os profetas pregaram a unicidade de Deus. Quem quer ler? 16, 36. Capítulo 16, versículo 36. Versículo 36. Quem gostaria de ler? Ao sublimar e o meu anjo de Pai. Ao sublimar e o meu anjo de Pai. E de fato, enviamos para cada nação um mensageiro dizendo Adorai somente ao mal e evitai o Tauhut. Certo, o Tauhut, irmãos, é o Satanás, os ídolos, as falsas divindades. Correto. Continue aí, tá? Mas, entre eles, houve quem? Ao mal e o outro. E entre eles, houve aqueles contra quem foi decretado o desvio. Por tal, mereci, portanto, percorrei a terra e vi que qual foi o fim dos rejeitadores. Obrigado. Aqui a minha tradução está um pouco diferente, mas é o mesmo significado. Deus Altíssimo fala no Corão mostrando que todos os profetas pregaram o quê? A unicidade de Deus. E com efeito enviamos a cada comunidade, a cada povo, a cada povo, a cada nação, um mensageiro para dizer. O que esse mensageiro falava? Adorai a Allah. Adorai a Allah. Ou seja, adorem Deus. O único, o único merecedor de adoração. Todo o seu culto, toda a sua adoração é para Deus o Altíssimo. Todo o seu culto, toda a sua adoração é para Deus o Altíssimo. Todos os profetas pregaram ou não pregaram isso? De acordo com esse versículo. Pregaram o quê? A unicidade de Deus. Nenhum profeta veio o quê? Com outra mensagem. Então, é por isso, irmãos e irmãs, que a gente fala que o profeta Muhammad veio com a mesma mensagem que Jesus, filho de Maria, que a paz deu sobre ele, trouxe. Jesus, filho de Maria, que a paz deu sobre ele, também pregou a mesma mensagem que Davi, que a paz deu sobre ele, trouxe. E Davi pregou a mesma mensagem que Moisés, que a paz deu sobre ele, trouxe. E Abraão também pregou a mesma mensagem, ou seja, ao contrário, Moisés pregou a mesma mensagem que são antes. Ou seja, Jesus pregou o que Davi trouxe. Davi pregou o que Moisés trouxe. A mesma mensagem, ou seja, a unicidade de Deus. Moisés pregou o que Abraão trouxe antes dele. Abraão pregou o que Noé trouxe antes dele. E Noé pregou o que Adão, o pai da humanidade, trouxe. A unicidade de Deus. Todos os profetas falaram dessa mesma frase. Adorai a Allah. Adorem. Ó pessoal, ó povo, adorem a Deus único. O único Deus. O único que merece ser adorado. O único digno de adoração. Todos os profetas pegaram o que? A unicidade. Ou seja, o Orborão não trouxe nada novo. Pelo contrário, confirmou o que as escrituras antigas, que foram reveladas por Deus o Altíssimo, como a Torá, revelada a Moisés, como o Salmos, revelada a Davi, como o Evangelho, revelada a Jesus. Que a paz de Deus seja sobre todos os profetas de Deus, foram a mesma coisa que foram reveladas nesses livros. O Corão não trouxe o que? O Corão não trouxe o que? O Evangelho pregava a unicidade de Deus. É a palavra de Deus. A Torá prega o que? A unicidade de Deus. O Salmos prega a unicidade de Deus. E a gente trouxe, em outras aulas, versículos claros, explícitos, mostrando o que? A unicidade de Deus. E a gente viu que no Antigo Testamento não há problema. Pregando o que? A unicidade de Deus. Todos os profetas. No Novo Testamento a gente explicou o que? As superstições que tem, falando o contrário disso. Então, irmãs e irmãs, o profeta Muhammad, que a paz sobre ele, é o último dos profetas. Pregou aquilo que os profetas pregaram antes dele, que foi a unicidade de Deus. Isso é o que? Simplificando o que significa o Islam. Agora, a pessoa, para entender o Islam melhor, o Islam tem pilares e também tem os pilares da fé. Os pilares da fé são quantos? Seis. Da fé. Os pilares do Islam são quantos? Cinco. Então, para você se tornar um muçulmano, ou para você querer entender o que significa o Islam, que vai ter que entender o que é esses pilares. Agora, quando a gente fala o primeiro pilar do Islam, que é a shahada, a pessoa testemunhar com toda a convicção, com toda a certeza, que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, a não ser Deus. E que Muhammad é seu servo e mensageiro. Nós cremos que Muhammad é um servo de Deus, é um mensageiro de Deus, que vem orientar, guiar e pregar a unicidade de Deus, como todos os profetas de Deus. Não acreditem quando um desinformado, um desviado, fala o que? Os muçulmanos adoram Muhammad, como infelizmente tem pessoas dessa forma, trazendo o que? Mentiras, falta de conhecimento, falando sobre algo que ele não conhece. Muhammad, para nós, é um servo mensageiro de Deus, Como Jesus, para nós, é um servo mensageiro de Deus. Como Abraão é um servo mensageiro de Deus. Todos eles adoravam a Deus. Todos eles colocavam a testa no chão, adorando a Deus. Como a gente vai adorar essas pessoas? Se elas precisam de Deus, elas suplicavam, pediam o auxílio de Deus o Altíssimo. Como a gente vai adorar o ser humano, que é fraco, imperfeito e necessitado da misericórdia do Criador. Esse é o servo. Criatura, criado. Não existia. Existiu pela plena misericórdia de Deus para com ele. Fez ele o que? Do nada. Então, essa é a nossa crença em Muhammad. Agora, Deus o Altíssimo fala em vários versículos, tanto para o profeta Muhammad, como para a nação do profeta Muhammad. A gente seguir qual a crença, irmãos e irmãs? Qual a crença que é citada no Corão que, em vários versículos, que devemos seguir, que essa crença é a crença verdadeira? A crença de quem? A fé de quem? Hã? Não, ele incentiva o profeta Muhammad a seguir essa crença. Qual o profeta que Deus o que exalta no Corão? Releva ele. Qual? Não. O profeta Jesus. Não. Que todas as religiões monoteístas querem o quê? Falar que são seguidores de Abraão. Olha aqui. Claro que eu separei em poucos versículos. São vários. Por exemplo, olha o 2, 130. 2, 130. Olha o que fala esse versículo. Capítulo 2, versículo 130. Como eu falei para vocês, todas as religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o quê? Falam de serem seguidores de Abraão, que eu passo sobre ele. E a gente explicou isso mal do que em detalhes. Quem de verdade segue o profeta Abraão. Então, Deus voltíssimo, fala no versículo 130. Quem quer ler? Uma irmã? Vita já leu, né? Irmã Lanozé. Gostaria de ler? Versículo 130. E quem rejeitaria o crédito de Abraão, a não ser um insensato? Já o escolhemos, neste mundo e no outro, contar-se-á entre os virtuosos. E quem, pois, rejeita a crença de Abraão? Qual que é a crença de Abraão? O que ele pregou? A unicidade de Deus. Quem rejeita a crença de Abraão? O que Deus fala sobre essa pessoa? Senão aquele cuja alma se perde na inepécia. Inepécia, ou seja, sefia. Significa o quê? Não é um sensato. Pessoa que não segue a crença de Abraão, não é um sensato. Não está ciente da verdade. Não está ciente da verdade. É um desviado. É um desinformado. E, com efeito, escolhemos-no. Escolhemos Abraão o quê? A profecia. Escolhemos ele para a mensagem. Fizemos ele um imã, um líder. Na vida terrena, e, por certo, na derradeira vida, será dos íntegros, ou seja, dos virtuosos. Nessa vida foi escolhido um profeta que teve uma família toda de profetas que nem ele. Ismael, profeta de Deus que eu faço sobre ele. É Jacó, profeta de Deus. Isaac, José e toda a descendência dos profetas saiu de quem? Da descendência de Abraão. Tanto de Isaac, como de Isaac, como de Ismael. O profeta de Isaac, que eu faço sobre ele, é descendente de Ismael, que é filho de Abraão. Os profetas do povo de Israel são descendentes de Isaac, que é filho também de Abraão. Ou seja, uma família abençoada. Por isso que em todas as rezas a gente o quê? Suplica para a família do profeta Mohamed e para o profeta Mohamed, que Deus abençoe Mohamed e a família do profeta Mohamed, como abençoou Abraão e a família de Abraão. E que Deus exalte Mohamed e a família de Mohamed, como exaltou Abraão e a família de Abraão. família de profeta, família nobre, um melhor do que o outro, profeta, filho de profeta, filho de profeta. A melhor, como a gente fala, o melhor patamar, o patamar mais alto nesse, para os seres humanos ou entre os seres humanos, qual que é? Profecia. É uma escolha de Deus, como a gente falou já, isso é um pouco, entra na filosofia, não quero entrar em detalhes, mas, simplificando, a profecia é uma escolha divina e não um esforço humano. O que significa isso? Essa frase dos sábios que falam, quer dizer o quê? Que a profecia é concedida por o quê? Por uma escolha divina, ou seja, Deus escolhe a pessoa, Deus concede a profecia e não um esforço humano, ou seja, se eu me esforçar, eu vou chegar até a profecia, eu vou me tornar um profeta por causa do meu esforço, na adoração, por exemplo, na bondade, na benevolência, não. É uma escolha divina, os profetas. Deus, voltíssimo, escolhe essas pessoas, esses profetas e dá a eles o quê? A profecia, a mensagem, para eles pregar, ensinar, excluir as pessoas para o caminho de Deus. Jesus foi escolhido que a paz sobre ele, Abraão foi escolhido, Moisés foi escolhido, Mohamed foi escolhido, João Batista foi escolhido, José foi escolhido, Jacó, Isaac, Ismael, Elias, Isaías, Jonas, Ruth, Soleim, todos os profetas foram o quê? Escolhidos por Deus, Boutíssimo, e revelou a eles a palavra dele, para servir para eles como o quê? Uma evidência, um argumento perante o povo e para eles administrarem o povo para o caminho de Deus. São sinais, isso a gente explicou o quê? Em aulas, falando sobre os profetas. Outra coisa, se a gente continua esse versículo, o quê que Deus fala? Quando o seu Senhor lhe disse, Islamizate, asle, ou seja, torna-se submisso, Abraão, disse, Islamizome, para o Senhor dos mundos. Deus, não sou escolhido com a própria vontade, Deus, Altíssimo, eu sou o primeiro dos muçulmanos, eu sou o primeiro dos submissos a Deus, por isso que Deus, quando fala de Abraão, fala, ou seja, por certo, Abraão era uma nação obediente a Deus, ele sozinho era uma nação, na obediência, no temor a Deus, era obediente, submisso a Deus, e não era dos idólatras, um anoteísta, submisso a Deus, e não era dos idólatras, esse é Abraão. E o que que Abraão fala para a família dele, no outro versículo? E Abraão recomendou a seus filhos, e assim também Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, dizendo, ô filhos meus, por certo, Allah escolheu para vós a religião, caminho, escolheu para vós, então não morrais, senão enquanto muçulmanos. Qual que foi o último conselho de Abraão para os filhos? Esse. Qual que foi o último conselho de Jacó para os filhos? Para as tribos? Não morrem vocês, a não serem o quê? Muçulmanos, submissos a Deus, tementes a Deus, obedientes a Deus, cumprem com os mandamentos de Deus, e se afastem daquilo que Deus o que proibiu. Todos pregaram a mesma mensagem. Agora outro versículo, 2, 135, está na mesma página. E eles dizem, quem que diz povo desviado? Povo desviado, tanto os judeus como os cristãos, que foram o quê desviados? Que não seguiram o quê? O que Moisés deixou, ou o que Jesus deixou. O que eles falam? Dizem, dizem para quem? Para os submissos? Para os muçulmanos? Para os crentes? Dizem, sejam judeus ou cristãos, vós sereis guiados. Ó, vocês querem a salvação? Se tornem judeus ou cristãos? E vocês estarão o quê? Salvos. Quem que está respondendo? Deus ou Dizem? Dizem, diz Mohamed para eles. Não, mas seguimos a crença de Abraão, monoteísta, sincero, submisso a Deus, e que não era dos idólatras. Essa é a resposta para eles. Essa é a resposta. Quando falarem para vocês aqui da salvação, Mohamed diz para eles. A salvação tem quem? A crença de Abraão, que era monoteísta, sincero, submisso a Deus, e não era dos idólatras. Essa é a resposta. Por quê? Porque se agora, se estiver no Corão, vir e ler e falar, olha, o Corão fala que os discípulos de Jesus eram crentes, que Jesus era crente, sim, nós cremos nisso. E esses nazarenos que creram em Jesus, não há nenhuma diferença entre eles e nós. Somos irmãos de fé. Cremos no mesmo Deus. Não há diferença entre os seguidores de Mohamed e os nazarenos que creram em Jesus. E não há diferença entre nós, entre os companheiros de Moisés, que creram em Moisés, naquilo que Moisés trouxe, e entre nós. Tudo a mesma coisa. Tudo submisso a Deus. Todos creram somente em Deus. Cada um creu um profeta que chegou. Para Moisés, que é sobre ele, os crentes creram o quê? Na unicidade de Deus e em Moisés. Como mensageiro ou profeta de Deus. No termo de Jesus, a mesma coisa. Adorai a Deus e acreditai em quem? Em Jesus. Como profeta e mensageiro de Deus. Isso a gente mostrou o quê? Até no Novo Testamento, a charrada, você lembra que eu mostrei para vocês? Até no Novo Testamento tem, em João, falando sobre o quê? A charrada. Que é a verdadeira vida. A salvação está o quê? Em crer em Deus único, o Deus verdadeiro, e em mim, e em Jesus, quem ele enviou. Não é a charrada, não é o testemunho de fé, o testemunho de fé. Todos cremos nisso. Então, os nazarenos são crentes. Como vocês leem no Alcorão, falando sobre os discípulos de Jesus, são crentes. As melhores pessoas acreditaram em Jesus, socorreram em Jesus, como os companheiros de Moisés, como os companheiros dos outros profetas. Então, todos eles são o quê? Submissos. E seguiram a crença de quem? de Abraão que há paz sobre ele, que não era dos idólatras. Abraão não pregou a trindade, irmãos e irmãs. Abraão pregou a unicidade de Deus. Abraão não conhecia a trindade, conhecia a unicidade de Deus. Moisés não conhecia a trindade, conhecia a unicidade de Deus. Isaías a mesma coisa, Elias a mesma coisa, Salomão a mesma coisa, Davi a mesma coisa. Todos eles conheciam a unicidade de Deus. Agora, outro versículo, 3, 95. Capítulo 3, versículo 95. Guiados, orientados. Isso quem está falando? Os judeus cristãos. Sim. Por que a gente não entendeu, Sra. Zé? A parte de Deus que tem que estar falando. Isso é o que eles falavam, que a salvação está o quê? Na idolatria. Em seguir o quê? A idolatria. Deus voltíssimo fala, o profeta Mohamed respondeu para eles. Mas, guiaram, isso aqui é assim, né? Na idolatria, né? Sim. Então, Deus ordena o profeta Mohamed falar para eles, dizem, ó Mohamed, não, seguimos a crença de Abraão, que era monoteísta, sincero, e não era dos idólatras. Essa é a crença da salvação. Esse é o caminho de Deus. Esse é o caminho que Deus revelou para os profetas. Isso que significa, Sra. Zé. Entendeu agora? Agora? A crença verdadeira é a crença de Abraão. Agora, 3,95. Quem quer ler? Deus diz a verdade. Segue, pois, a religião de Abraão, o monoteísta, que jamais se encontrou entre os idólatras. também um versículo que é claro, explícito, que é a salvação, o caminho do bem, é o caminho da crença de Abraão que eu passo sobre ele. Tem um companheiro do profeta e perguntou ao profeta que eu passo sobre ele. Quem é o mais generoso? Quem é o mais nobre? Quem é o mais honravo? O profeta Mohamed que eu passo sobre ele falou, José, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Tem mais nobre do que essa família? Tudo profeta. Tudo profeta. Pai é profeta, o vô é profeta, o neto é profeta. Então, o profeta Mohamed, com a sua grande humildade que eu passo sobre ele, respondeu dessa forma. Claro que o profeta Mohamed, Deus altíssimo, exaltou ele acima de todas as criaturas, mas ele era sempre o quê? Uma criatura humilde, sincera, monoteísta, mostrando também, exaltando, a família de Abraão. O Alcorão exaltou os profetas de Deus. Como a gente vê no Alcorão, os profetas são o quê? Exaltados, nobres, honráveis. Não é muçulmano aquele que não crê em Jesus. Não é muçulmano aquele que não crê em Moisés. Não é muçulmano aquele que não crê em Abraão. Não é muçulmano que não crê em Noé. Você sai da fé se você difamar qualquer um deles. Olha até onde. Exaltou eles. Porque são as melhores pessoas que Deus altíssimo criou. A tua blasfêmia sobre eles te tira da religião. Te tira da religião de Deus. Fazer blasfêmia sobre qualquer profeta de Deus, o altíssimo. Devemos respeitar, exaltar como Deus altíssimo exaltou eles. Quando Deus fala sobre eles, sempre chama eles de quê? Íntegros, virtuosos, tementes, piedosos. E todos eles queriam o quê? A orientação do povo. Não vieram nessa terra procurar o quê? Dinheiro. Não vieram nessa terra o quê? Se dar bem. Como muitos pensam, vou me dar bem atrás da religião. É uma forma de eu me dar bem atrás da religião. Vou ficar o quê? Rico. Vou estudar a religião para me tornar rico. Acha que está dando risada de quem? Tu dá risada das pessoas. Mas de Deus o altíssimo. Tu dá risada. Deus sabe tudo. Uniciente. Ali, não seja uniciente. Kadir, unipotente. Tudo pode. Tu se esconde dos seres humanos, as criaturas imperfeitas. Tu esconde o que há no seu coração. Mas tu esconde daquele que conhece o que há de oculto dentro dos corações. Tem como te esconder? Então, a pessoa que pratica a religião, aprende a religião, busca o conhecimento da religião para agradar a quem? A Deus. Toda a minha adoração é para quem? Para Deus. O único que pode me beneficiar é quem? O único que pode me proteger é quem? Deus o altíssimo. Esse problema que eu me encontro agora, quem pode solucionar esse problema? Dar a mim uma saída Deus. Isso é unicidade, irmãos e irmãs. Não é só ler esses versículos e passar o quê? Por eles. A pessoa querer entender, refletir. Um versículo que tu entende como esse e pratique na sua vida é muito benefício para você e para as pessoas que estão em volta de você. praticar aquilo que Deus o que revelou. A palavra de Deus. Deus me ordenou adorar somente a Ele. Não vou prestar culto para nenhuma estátua, para nenhum santo, para nenhum ídolo, para nenhuma pessoa. Somente para Ele. Vou confiar toda a minha confiança para Ele. vou exaltar somente a Ele. Vou glorificar somente a Ele. Vou me lembrar dEle na facilidade e Ele me lembrará na dificuldade. Deus, vou disso. Tu não está falando, tu não está se conectando com um servo imperfeito, com um servo que não tem nada a oferecer. está se conectando com um misericordioso, com um clemente, com aquele que perdoa tudo, aquele que sustenta. Deus, o Altíssimo. Então, devemos o quê? Melhorar a nossa ligação com Deus. De que forma melhorou? Lendo a palavra de Deus, seguindo os mandamentos de Deus. Isso que é a fé. é a pessoa agir com o conhecimento. Pode ser uma fé cega. A fé cega é um problema. Te leva ao desvio. Te leva à inovação na religião. Te leva à heresia na religião. Fé com conhecimento. Luz do coração. Ilumina tanta pessoa que tem essa fé como as pessoas em volta dela. Fé com conhecimento. Eu conheço a minha crença. Eu conheço a minha religião. Eu conheço o caminho de Deus. Como Abraão fazia e mostrava o que foi sobre ele. Quando ele o quê? Debatia com os incrédulos, com os idólatras, mostrando a verdade. Abraão não era a intenção dele ganhar. A intenção dele era fazer o povo o quê? Refletir. Meditar. Ele não quebrou as estátuas para desrespeitar a religião deles. E sim para eles refletirem que aquilo que eles estão adorando são divindades falsas. que eles devem adorar somente a Deus. Por isso que ele quebrou as estátuas. Iconoclasta que chamam ele, ou seja, aquele que quebra as estátuas. Abraão, o apenido dele. ele não quis desrespeitar ninguém. Ele quis mostrar, orientar que esses deuses são falsos, que o único que merece a adoração de vocês ao meu povo é Deus o Altíssimo Criador de vocês, aquele que concede o sustento de vocês, aquele que dá uma saída para vocês, quando você se encontra em um problema, aquele que perdoa os pecados, aquele que nunca fecha a porta dele, ser humano tu erra uma, duas vezes com ele, não quer mais saber de ti, não é verdade? Isso aqui, é um X eu coloquei nele, nunca mais, não quero nem ver na minha frente, Deus o Altíssimo a pessoa erra, 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 quando quer se arrepender, a porta está aberta ou não está, o arrependimento está aberto, Deus o Altíssimo não é que ele só perdoa, não é que ele só perdoa o pecado, é a mesma coisa que tu não fez aquele pecado, olha até onde a misericórdia de Deus, a clemência, a benevolência de Deus para os servos, não é só perdoar, por isso que Deus fala no Corão, incentivando os crentes, é aquela, a pessoa, não é só perdoar, é esquecer, também, o melhor perdão, é aquele perdão que vem com esquecimento, não é, olha, eu perdoei o fulano pelo delito que ele cometeu comigo, mas, o rancor, o que, se encontra dentro do coração, a mágoa, está lá dentro, as lágrimas secas, estão ainda, presentes, mas o perdão, o melhor dos perdões, a gente pode falar, é aquele o que, que vem com esquecimento, perdoa, perdoa aquela pessoa, também o que, e esquece que ela fez, uma nova chance, isso aí para qualquer pessoa, por isso que Deus fala, a recompensa destes, está comigo, eu que vou recompensar, não é que ele não vai recompensar os outros, vai, mas esses são especiais, são os meus favoritos, esses, são diferentes, e esse é o que, o coração saudável, que Deus fala no Corão, aquele que vem até agora, com coração saudável, ou seja, com coração saudável, crente, temente, não é qualquer pessoa, e ainda além disso, de perdoar, esquecer, ele vai o que, fazer as pazes, com essa pessoa, que injustiçou ela, que fez o mal para ela, para a família dela, vai fazer as pazes também, por quê? Qual o motivo? Esperando, na esperança, de ser recompensado por Deus, e quando Deus fala, que vai recompensar alguém, tem maior recompensa, do que a de Deus, quando eu, uma criança fala, olha, vou te recompensar, o que que tu espera, que ela tenha no bolso dela, dois reais, um real de moeda, agora, quando, um trabalhador, um pedreiro, fala, vou te recompensar, o que que tu espera, vão falar, cem reais, e cem reais, muito mais do que a criança, quando, um grande empresário, fala para ti, olha, vou te recompensar, fulano, o que que tu espera, mais ainda, vai me dar um cheque aí, dois, três mil reais, quando, o governador do estado, fala para ti, olha fulano, vou te recompensar, o que que tu espera, mais e mais, quando, o presidente, fala para ti, olha, eu vou te recompensar, o que que tu espera, muito mais, isso aí, vai me dar milhões, quando Deus, o Altíssimo, fala, eu vou te recompensar, tem como imaginar, as bênçãos, são o que, infinitas, de Deus, o Altíssimo, o que que é, qual que é a ação, qual que é o ato, que a gente deve fazer, perdoar, não é fácil, mas o que, a pessoa vai treinando, tirando esse rancor, e olha, se a gente prestar atenção, o Islam incentiva, o que a pessoa, o que é a perdoar, como a gente, contou a história, do profeta Mohamed, que eu falo sobre ele, no ano 8, quando ele conquistou o Maqqa, o que que esperavam as pessoas, de tudo que a gente fez, para ele, logicamente, ele vai o que, nos atacar, devolver, aquela injustiça, que a gente fez, e ele não seria, nos injusto, como eles nos trataram, a gente o que, tratou eles, justiça, mas ele fez melhor, do que isso, perdoou, incentivando, os muçulmanos, o que, a perdoar, e a pessoa, que perdoa, ela é mais feliz, do que a pessoa, que é perdoada, olha como Deus, é generoso, isso foi comprovado, por vários, estudiosos, tanto em universidades, nos Estados Unidos, como na Inglaterra, mostrando, que a pessoa, que perdoa, se sente, muito mais feliz, do que aquela pessoa, o que, que foi perdoada, isso é uma benção, de Deus, uma dádiva, de Deus, para o que, para essas pessoas, que perdoam, e principalmente, irmãos, o que, a pessoa, o que, guardar, como a gente falar, controlar, a sua ira, isso é muito importante, Deus elogia, essas pessoas, também, que controlam, a ira delas, no momento, que é de ira, de raiva, Deus fala, no capítulo 3, ou seja, aqueles, que controlam, a sua ira, e aquelas pessoas, que perdoam, as pessoas, e as pessoas, que perdoam, as outras pessoas, quem fez, algum mal, para elas, e Deus, dos benfeitores, quer ser, um benfeitor, controla, sua ira, perdoa, as pessoas, o profeta, uma vez, perguntou, para, as pessoas, os companheiros, quem é, a pessoa, mais forte, os companheiros, falaram, olha, a pessoa, mais forte, é aquela, que tem mais força, que bate, nas pessoas, essa, é mais forte, o profeta, falou, não, a pessoa, mais forte, é aquela, que consegue, se controlar, na hora, de sua ira, como os japoneses, falam, um provérbio bonito, a melhor, batalha, é aquela, batalha, que não aconteceu, essa, melhor, batalha, que não aconteceu, derramar, sangue, das pessoas, ou seja, tu pode, ter mais força, que essa pessoa, tu sabe, se acontecer, algum, alguma briga, você vai ganhar, dessa pessoa, mas você, não quer injustiçar, ninguém, você não quer, usar essa força, que Deus, o longíssimo, te concedeu, para o que? Injustiçar alguém, bater em alguém, quem que tu faz, tu controla, sua ira, não é fácil, momento da ira, a pessoa, controlar a ira, não é fácil, são os crentes, verdadeiros, por isso, que é narrado, que um dos netos, do profeta, Zen Labidi, Alei Salam, nos livros de histórias, conta essa passagem dele, que ele, uma vez, estava sentado, em sua casa, com seus visitantes, e chegou, um dos servos dele, os funcionários, e o que? foi servir as pessoas, os visitantes, e ele resbalou, e quebrou, o que? O prato da comida, ou seja, que era para os visitantes, imagina, tu convidou as pessoas, para o jantar, todo mundo esperando, e o teu servente, vem com aquela, aquele prato grande, para os visitantes, e cai aquilo tudo no chão, ele, a primeira coisa, que ele fez, ele olhou para o, para o patrão, que era o neto do profeta, que a paz deu sobre ele, Zen Labidi, ou seja, a gente pode traduzir, o apelido dele, como, o mais belo, dos adoradores, crente, sabe, ué, olhou para ele, viu ele o que? Bravo, olhou para o patrão, aí ele leu, esse versículo para ele, e aqueles que controlam a sua ira, aí ele falou para o servo dele, eu controlei a minha ira, e aqueles que perdoam as pessoas, ele fala, eu te perdoei, e Deus gosta dos benfeitores, ele falou, você está livre no caminho de Deus, libertou ele, isso, irmãos, é praticar o que? A religião, o que Deus revelou, isso que é fé, isso que é temência, isso é quando tu fala, uma pessoa que é crente, piedosa, quando chega a palavra de Deus, pessoa que baixa a cabeça, Deus Altíssimo, ordenou isso, eu sou o primeiro, como Abraão falou, quando Deus ordenou ele o que? Aslem, ou seja, seja submisso a Abraão, a mim, o que ele falou? Aslem, primeira coisa, pensou? Sou o primeiro a ser submisso ao Senhor, sou o primeiro a botar minha testa no chão para o Senhor, sou o primeiro a cumprir os mandamentos do Senhor, esse é o crente, e quantos dos companheiros do profeta, da família do profeta, eram o que? Piedosos e crentes, se a gente for falar sobre o Islam deles, a fé deles, a gente fica dias e dias, e ainda não vamos o que? Acabar de tanta virtude, eles pregaram o que? O bem nessa terra, por isso que são lembrados, por todos nós, cada dia que a gente faz o que? Uma palestra, ou vamos fazer uma aula, sempre lembramos o que? O nome dessas pessoas, porque praticar o Islam, como Deus o Altíssimo que revelou, como Deus ordenou, e não como eu quero, o caminho de Deus, irmãos e irmãs, é como Deus revelou, é como Deus ordenou, não é como a minha cabeça entende, se fosse como cada um quisesse, olha, eu acho melhor isso, ah, isso não entra na minha cabeça, entra na sua cabeça, ah, na minha cabeça entra, na sua oraçada, não sei, como que seria? Pelo que Deus ordenou o Altíssimo, se tu não entendeu, isso é incapacidade sua, por causa da sua imperfeição, você não conseguiu entender o versículo, pergunta para os sábios, para te explicar, mas não fala o que é dos mandamentos de Deus, isso não entra na minha cabeça, eu não concordo com isso, seja humilde, procura o conhecimento, procura saber, principalmente antes de falar o que? da religião de Deus, antes de falar de algo, a pessoa tem que ter o que? um grande conhecimento, para falar sobre algo, principalmente se tu quer afirmar uma coisa, ou negar, se tu quer afirmar, ou negar alguma coisa, você tem que ter o que? um grande conhecimento, sobre isso, outro versículo, que fala sobre Abraão, 4, 125, 4, 125, falando também sobre, seguir, a crença de Abraão, que está sobre ele, profeta Abraão, aquele que Deus, altíssimo, tomou ele como amigo, tanto que Deus amava ele, profeta Abraão, 4, 125, tem que ligar, ligou? E quem é melhor na religião, do que aquele que, se submete, completamente a Allah, em benefício, e segue a doutrina, de Abraão, puramente dedicado, a Allah, tocou Abraão, por, Cali, quer se entregar? Amigo, Cali, não seja amigo, Cali, e quem, Deus altíssimo fala, e quem é melhor, em religião, em fé, que aquele que entrega, sua face, a Allah, seja aquele que se submete, a Deus, enquanto benfeitor, e faz as boas ações, e segue, a crença, de Abraão, monoteísta, sincero, submisso a Deus, e Allah, tomou Abraão, por amigo, esse é o melhor, notam, que todos os versículos, irmãos e irmãs, não é só a crença, se a gente perceber, esse versículo, a pessoa, não só, se entregou, entregou a sua face, para Deus, ou seja, se submeteu a Deus, e era também, dos benfeitores, fez as boas obras, não adianta eu falar, eu tenho fé, e não pratico o bem, não pratico os mandamentos, de Deus, não me afasto, das proibições, de Deus, e é dos benfeitores, morse, ou seja, dos benfeitores, as pessoas, que fazem as boas ações, as boas obras, pregam o bem, proíbem o mal, e seguem o que, a crença de Abraão, que Deus, voltíssimo, tomou ele, como amigo, por causa da crença, da devoção, de Abraão, e a humildade dele, então, inshá-lo, que Deus, firme, nossos corações, na fé, e faça a nós, seguidores de Abraão, e faça a gente, morrer, muçulmanos, e guie, todas as pessoas, assim da reta, guie, todas as pessoas, assim da reta, e abençoe a gente, onde quer que a gente esteja, e perdoe nossos pecados, e tenha misericórdia, da gente, e facilite, para nós, a busca do conhecimento, e facilite, para nós, a prática do conhecimento, adquirido, e faça de nós, misericórdia, para as pessoas, e não faça de nós, castigo, para as pessoas, e facilite, para nós, a entrada no paraíso, em paz, com os profetas, os mensageiros, os verídicos, os mártires, e afaste nossas faces, do fogo do inferno, como afastou o ocidente do oriente, e não castigue a gente, no túmulo, amém, e salve a Deus, e até a próxima aula, o não chão. amém. Obrigado.